Fala e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan Negocinho e a gente, pessoal, tamo aqui pra mais um vídeo se perguntando, todo mundo tá hypado pra nova season ou não? Me digam vocês aí, que eu vou dizer o meu aqui, pessoal. Eu tô hypado sim, só que não aquele hype, nossa, mano, como que eu tô... Eu quero demais essa season, eu quero demais essa season, mas por um motivo, eu já não aguento mais essa season 11, mano. Essa season 11, pra mim, foi de longe a pior de todas. E pra mim, essa season 12 vai ter que ser aquela season que vai mudar tudo. Ou pelo menos tentar melhorar, a gente ter uma visão boa do futuro do Overwatch. Porque o Overwatch realmente, com a season 11... Nossa, mano, de verdade mesmo, pessoal. Eu que jogo quase todo dia aqui, mano, e olha que eu jogo bastante, hein. Eu diria que eu jogo, sei lá, talvez umas 15 horas, 10 horas por semana de Overwatch 2 ou mais até, velho. Porque eu tenho que fazer live, fazer vídeo, acaba jogando bastante. E, mano, real, pessoal, eu nunca vi uma season tão ruim contra a 11ª, mano. E olha que eu joguei desde a primeira do Overwatch 2. Então, né, por favor, Blizzard, por favor. Não nos decepcione nessa season 12. Mas tem muitas coisas boas aqui. Tem mapa novo, tem modo novo. Reset de rank, skin foda. Tem eventos que vão chegar aí de aniversário. E, mano, eventos de aniversário do Overwatch, pessoal, são sempre muito bons, mano. Mas o do ano passado não foi muito bom, não, né. Tô lembrando aqui agora, o ano passado não foi tão bom assim, não. Porém, de resto, pessoal, o Overwatch aí tá valendo a pena, tá legal. Eu tô hypado com a próxima season, mano. Mas, de tanta beleza de me decepcionar, eu já não tô tão assim, não tô hypado no nível de Caraca, mano, eu vou chegar na, sei lá, acho que é quarta, quarta, terça-feira que vem. Esperar ansiosamente pra próxima season. Até que não. Mas, tô hypado, pessoal, tô hypado. Então, digam aí o que que vocês estão achando na próxima season, se vão gostar ou não. Porque, de cara, sim, pelo vídeo que a gente viu aí da nova season, eu já gostei, já curti. Eu comentei, pessoal. Agora, bora pro videozinho aí. Beleza, pessoal, achamos partida aqui. E me digam aí, rapaziada, o que que vocês estão achando da próxima season? O que que vocês acharam, na verdade, do vídeo, né, que eles lançaram aí? Eu não tô tão hypado, como eu disse aí, porque eu já me decepcionei bastante. Estamos aí na décima segunda temporada, já. Foram poucas as temporadas que eu vi o vídeo e eu hypei. Eu lembro que eu hypei com o vídeo da temporada da Kiriko, eu hypei. Eu gostei da temporada da Kiriko. E a sexta temporada, que tava vindo o PVE, tava vindo muita coisa nova ali no jogo. Eu também hypei, se não me engano, pra quinta temporada, que foi aquela da... Se não me engano, foi a da Tracer, que tinha o tema do passe RPG. Eu hypei pra aquela também. Nossa, tamo alinhado, aí é foda. Mas eu tô reipado pra essa próxima season, mano. Mas não tanto assim também. Peguei a Ana aqui, velho, porque a Ana, como eu falei, um bilhão de vez já. Tá indispensável, mas já me lasquei aqui. Muito bom, mano. Se tem zero ajuda, tem que trocar a Sana, velho, moleque. Vai ficar mexendo o saco. Tentar fazer um Lucy aqui. Já levei vários pontos. Aqui já era. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí, mano. Eu não ia volar, velho. Acho que o tank nem chega também. Tu vai entregar a kill. É, o tank nem tentou. Move it. Cuidado aí, doidão. É, cura não vai ter muito agora, hein. O Silzeira não cura muito. Se não tivesse a... A sombra tava de boa de jogar a Diana. Mas, né. Meio complicado quando tem sombra aparecendo do nada na sua tela. Ih, me lasquei. Vai, sorte que peguei o HPzinho. Pô, tropinha. Ajuda aí, velho. Valeu, meu amiguinho. Valeu, 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 valeu. Tem um negócio de Lucy, pessoal. Pra... Quando tem partida, é mais assim, velho. Depende de eu conseguir me livrar dos flancos, dos DPS. Negócio de ser só o DPSzinho, passivinho, que não vai conseguir lidar contra os caras. Amor, ele também funciona bastante, né, contra isso. É que eu não quero jogar de Moria, mas realmente a Moria funcionava também aqui. O Winter ficou louco, o Winter ficou louco. Cuidado aí, tropinha, cuidado aí. Muito preso na parede. Aí, beleza, beleza, beleza. E o Lucy, pessoal, o boneco pessoal não pega tanto, né, velho? O Lucy é o suporte, mas o suporte que não vai focar só na cura. O bagulho dele é mais o Speed mesmo. É, tem malgo agora, velho. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. O cara é louco, velho. Onde que ele foi? Ainda não, né, o McCree. Pô, o cara vai me aqui atrás da parede, velho. O McCree avançou, tá demais, doido. Corre, Gordão. Dei mais Speed pro Gordão correr aqui. Mano, tem que trocar, velho. Esse Malga não vai morrer, bicho. O Malga não vai morrer, mano. Ai, vou ter que pegar a Ana mesmo. Calma aí, rapaziada. Tamo solo, velho. Tamo solo. Mano, como que ela não morreu? Pô, mano. É só eu só, velho. Para de levar dano aí. Pô, os caras estão levando a carroça. A gente tá aqui na base, mano. Miado. Pô, time. Ajuda aí, velho. Fica pra rebote aqui mesmo. Pô, nem foi, mano, na base. Pelo amor de Deus, mano. Aí é foda, hein. 44 aqui, ó. Deu mal, mano. Lascou o Malga. Ai, mano. Fiquei só eu preso aqui. Caraca, mano. O cara atacou a matriz e ainda morri. Cadê minha Crisinho? Não morre antes não, mano. Tem ult, tem ult. Pode virar aí o bot aqui, velho. Ai, cara. Tá da frente, mano. Vai se eleva alguém. Faltado, doido. Ai, boa, boa, boa. Nice, nice, nice. Best TP, ô Moira. Aí, valeu a pena manter o tal nesse cara. Ele bagaçou. Ai, nice. Muita, esse cara tem dois minutos ainda, hein? É muita, muita coisa. Cuidado aí, tropinha. Não avança muito não, mano. Já trocou, maluco, já. Cadê a tropinha? Vou esperar ele tacar as duas bubbles e tacar o potinho dele. Ah, já foi uma. Ah, talvez tenha que atacar antes. Ai, mas essa tá de sacanagem, né, o cara. Pô, velho. O cara atacou o meca do nada ali. Nem tava mirado. Pô, nossa, mano. Nossa, a diventregou demais aqui. Caraca, velho. Não posso sair daqui, senão é tipo 30. Mano, a diventregou demais ali, velho. Meu Deus do céu. Ela atacou o meca no dragão. Ela tava no dragão. Tentar mandar um lúcio de novo aqui. Já que trocou o mal, cara. Lúcio nesse finalzinho aqui é bom. Todo mundo foi concentrado no mesmo lugar. Aí, por aí geral. Aí, o cara vai morrer. Corre daí, doido. Vai pra aí não, mano. Ai, sacanagem também, né. Tenta ajudar o cara, mas ele não se ajuda. É, mas é todo mundo já. Aí já era. Caralho, mano. Como... Tá aqui... Avançar tanto. Mano, os dois DPS foram lá e pegaram a paçoca, velho. Vou fazer um DPS aqui, mano. Não, fazer o mana. Fazer o mana. Fazer o mana. Caralho, agora que eu fui ver, pessoal. Aqui o Batista e o bot, mano. O Batista tá com 200 de cura. Bom, 200 de dano e... 10k de cura, velho. Nossa, não vai aparecer, cara. Então eu não vou te curar, então, maluco. Já errei, bagulho. Ele tá roxo, velho. Mano, vou pegar uma moira aqui, velho. Aí, boa. Levaram, levaram. O foda da velha é que ele não tá curando tanto mais. Aí tem que ficar só espalhando o cura. Cura, cura, cura. Eu não tenho mais tempo de ficar tentando dar uma DPS-izada. Aí, foi. Aí, o cara deu 500 de dano agora. Pô, fazer Batista e o bot é um crime, mano. É um crime, é um crime. Tá bom, levamos, pelo menos. 5 minutinhos. Pera aí, gordão. Sabe morrer, bicho. Nossa, é a sleep feita, pega. Tenho que parar de desperdiçar a sleep. Leva ele, cara. Vambora, gordão. Vambora, vambora. Você e eu, eu e você. Aí. Eita, me pegou ainda. Cadê o carrinho? Tá ali? Cuidado aí, gordão. Tem uma velha pra você agora, velho. Tô curando, mano. Ai, mataram o ídolo. Fizão, tenta aí te curar, velho. Mas errei tudo. Quem tem ult aqui? Isso é o Baptiste. Tem uma riojeira, ó. Eu desisto. Objetivo, foda-se. Ai, socorro o Tracer. Segura eles aí. Pô, Baptista, tá fazendo rio bot, meu parceiro? Você não tá nem dando dano, mano. Como você vai desistir de algo que você nem começou? Eu não entendo o pessoal que fala, mano, que carrega de rio bot e desiste. Pô, o cara tá só curando, velho. Ele deu nem um, nem um, ele deu 500 de dano. Ai, gordão. Você tá fazendo o que aí, mano, parceiro? Vai, gordão. Vai, 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 vai. Pegasso, pegasso, pegasso. Cadê família? Ai, mano, morri pra Ash. Foda. Acho que eles levam, acho que eles levam. Vai, Tracer, leva, leva, leva. Bora, Tracer. Nice, 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 nice. Jogaram muito, jogaram muito. Por que que eu falo, pessoal, que Baptista não funciona como rio bot? É que ele tem o potencial de dar muito dano. Muito dano mesmo. E tu, você só curar, velho. É feio até o drought dele. Ai, não, eu tô. Ai, perdemos ainda. Ai, não vou ali, não. Ou eu vou? Ai, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim. Cheguei, família, cheguei. Não tem mais, cheguei pra morrer só. Eu devia ter ido lá, eu devia ter ido lá. Acho que se tivesse ido, talvez ia fazer alguma coisa. Dá pra mandar até um Zenyatta aqui, pessoal. Eu vou mandar um Zenyatta, velho. Eles estão sem sombra. É que eu tô cansado de ficar só curando. Mesmo assim, eu tô curando só, velho. Eu só tô atacando cura, cura, cura. E minha cura tá baixa ainda. Tá 9k só. Cara doido, velho. Ai, cara, eu tô sozinho ali. Eita, eu quero ficar sozinho enquanto eu tô jogando. Tá meado, cara. Tá meado, tá meado, tá meado, tá meado, tá meado. Levei, cafado. Pô, levaram nosso tanque também, mano. Pelo amor de Deus, esse gordão tem que sacar. Mano, levaram esse cara tudo, velho. Que isso. Ai, socorro. Eu não sou tanque, não. Eu sou um robozinho. Cadê a coisa? Ai, mano, morreu tudo já, velho, esse cara. Corre daí, bap. Corre daí, bap. Morre não, morre não, morre não. Você tá... Tá sendo rimado, cara. Cai daqui, tiozão. Ai, cura aí o cara, por favor. Ai, mano, vamos perder isso aqui, pessoal. Ai, velho. Foda, velho. Tá difícil ganhar aqui no over. Depender demais dos caras. É difícil demais, bicho. Difícil demais. Mas temos ult, temos ult, temos ult. A primeira coisa que eles fizeram, mano. Aumentar a dependência do... Do seu time. Boa, levamos, levamos. O jogo tá muito mais sem graça depois que... Fizeram os tanqueficarem, deuses. Nice, nice, nice. Esse lag tá atrapalhando também. Caiu no carro, Dioguindo. Não, Diogo, cadê? Ah, não, é tio o nome do cara? É Dios... Dios Banano. Dios Banano. Dios Banano é foda. Dios Banano. Ai. Ainda pegou em mim. Boa, gordão. Eles levaram o ponto, né? É, levaram. Cuidado, Dios Banano. Vai moscando lá, rapaziada. Levei, 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 levei. Nice. Eles não esperavam o homem robô. Tomara que embofem o robôzinho. Não precisa ser macio, hein, pessoal. Se buffarem ele, vai ser gore demais. Nice, mano. O robôzinho aqui foi a melhor escolha possível, hein. Eu não consigo só ficar vendo esses caras... Aí, mano, o cara tá aqui ainda fazendo. Vai, vai, vai. Voltar, voltar, voltar. Ninguém falece no meu turno. Cadê o bola? Nice, o bola sumiu. O bolinho sumiu. Bora pra defesa agora, hein. Agora pra defender, pessoal. Acho que esses caras vão pegar uma sombra de novo, hein. Queria fazer um robôzinho, velho. Mas eu acho muito que eles vão fazer uma sombra. Vou pegar um bap, então. Ficar mais independente. Toma cuidado pra não morrer tão rápido na defesa. Eu só morri porque nem me ajudaram, né, velho. Tem uma sombra ali me fuzilando. Bora, mano. Vambora. O único robôzinho que é permitido é Florzinha e Mercy. Florzinha dá pra dar um daninho, hein. Deixa eu sair daqui. Esse tem um hinto. Hinto e Genji. Boa, já levaram o hinto. Tem que tomar uma colhada com o Hanzo. Nossa, tá pipocando o tirinho dele. É ruim quando isso acontece. Mano, o hinto louco, velho. Acho que ele tá meio isolado por causa do lag. Nossa, eu fico consertando a torreta dele. O anão da torretinha. Mano, tomara muito, pessoal, que nerfem o... O Genji logo, hein, velho. Boneco de debilóide, velho. Aí, foi, foi. Mano, não sei o que aconteceu aqui não, velho. Os caras jogaram igual os... Sei lá. Era quanto tempo. Os caras nem pisaram no ponto, eu acho. Meu Deus do céu. Ih, vambora, mano. Vambora. É, ele tá a Fire Mercer ali, né? Talvez não esperavam por isso. Mas o carrinho lembra muito baixo. Baixa o robôzinho lá. Não baixa o robôzinho, baixa o Transformers. Pessoal, vocês não vão ter tanta cura não, hein? Ih, o cara morreu ali. Mas matamos. Nice, cara. Olha pro bagaço ali. Tá urbado, tá urbado, tá urbado. Olha pra mim não, cara. Olha pro gordão aí. Vai, cara, quando eu tô pro gordão. Quebrador da torreta. Eu sou o quebrador da torreta aqui, hein? Quebrador da torreta e tacador de orb. Ai, já pegou essa trocaria já. Ai, mano, morri. Mas acho que eles levam, acho que eles levam. Ai, bicho. GG, GG. Levaram ela já. Tá aqui. Ficando no meio da treta aqui, mano. GG. É isso, rapaz. É isso, é isso, é isso. Victory, victory, victory. Me embagaçou aqui, mano. Ui, ui. Mas pro Diego HD, se não me engano, esse cara já apareceu em algum vídeo, mano. Ele realmente é o bot. Tá nele numa mão. Talvez não rolou uma mulher de DPS. Demonha, teu ódio. Sei lá que esses caras tão falando aqui. Não é isso, mano. É isso, é isso. Eu pensei que a gente ia perder isso aqui, velho. Eu pensei muito que a gente ia perder isso aqui. Mas o robôzinho na taque ali foi bom. Mas sim, pessoal. Comenta aí, mano. O que vocês estão achando aí da próxima temporada. Estão hypados? Não estão? Vão gostar? Não vão gostar? Eu já digo aqui, de novo, novamente, que eu gostei. E tomara que tem mais coisas grátis. Porque, de graça, tem a injeção na testa, né, velho? É isso aí, pessoal. Obrigado aí, Lui. E obrigado aí, Gu, pelo membro. E é nóis. Fui, 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 fui. Fui, 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 Legenda por Sônia Ruberti